E o Shopto chega a ser o momento mais informativo, é a hora de você assinar um grande jornal por muito pouco, tá? Você assina o Estadão durante 4 meses, recebe esse super jornal na sua casa durante 4 meses, confortavelmente. Sendo que você tem muitas vantagens. Primeiro, a promoção. Aliás, último dia de promoção do Estadão, você tem que ligar agora, viu? Você paga 3 parcelas de 18 reais, recebe 4 meses do Estadão, fica sócio do Clube do Assinante, aí você tem descontos em hotéis, teatros, viagens, enfim, aquela vida com qualidade, aquela vida gostosa que a gente merece com descontos especiais. E você tem direito a esse cartão aqui, que é o Cartão Estadão Nacional Visa, um cartão de crédito internacional, aceita em milhares de estabelecimentos em todo o mundo. Você, além disso, concorre a bolsas de estudos. São bolsas de estudos até o ano 2000, no valor de 300 reais. Ligue e assine o Estadão, é muito mais jornal. 858-9000, eles estão esperando o seu telefonema agora. Se você não ligar, você vai se arrepender. É o último dia, viu? Liga!